Estamos de volta com o programa da Comunidade, são 11 horas e 12 minutinhos, você aí do outro lado pode ligar e participar do programa pelos nossos telefones 3307 3951, 3307 3952. Não se esqueça da promoção que a gente está lançando para você, 98177 2096, mande uma frase dizendo por que você merece ganhar um dos nossos bonequinhos do Teleton 2014, ou o Tony, ou a Nina, ou a Ebinha. É isso mesmo, diretor? Olha só, vamos modificar aqui uma coisa na nossa promoção, a gente vai trazer o resultado da campanha aí na segunda-feira, preste atenção. A gente vai deixar o dia todo, ok? Você que está participando só para as mensagens de hoje, não adianta mais mandar sábado e domingo. Então você que está mandando mensagem hoje até as 11 horas e 59 minutos, vai participar da promoção para levar um dos três bonequinhos do Teleton 2014. São três premiações, alguém vai levar o Tonzinho, vai levar a Nina e vai levar a Ebinha. A frase para ser escolhida, você vai dizer, eu quero ganhar o Tonzinho por causa disso, disso, disso e disso. Acho que mereço ganhar a Ebinha por causa disso e disso e disso, para poder definir para quem vai, qual bonequinho vai para a pessoa que ganhou. Ok, você aí de casa está aí, os três bonequinhos, a Ebinha, a Nina que está deitada e o Tonzinho está deitado. A Ebinha está olhando para você que está em casa aí, viu? Então participe dessa promoção do Agora e segunda-feira a gente traz o resultado. E o Amaral Augusto já estará aqui e vai junto comigo entregar aí o bonequinho para o ganhador, para o vencedor da melhor frase. 11h13, vamos lá trazer dica para você que está aí do outro lado? Você já pegou e selou o seu Amazonas da Sorte Semana Especial? Você só tem até amanhã para adquirir o seu título e concorrer ao maravilhoso Camaro do quarto prêmio, olha só! Ele voltou! Camaro, Camaro, Camaro! Este carro pode ser seu! Realize seu sonho! Um Camaro SS só no quarto prêmio do Amazonas da Sorte Semana Especial! Comprando você cede o direito de resgate à casa-vida e ações sociais! Pare o que você está fazendo! Sensacional! Você pode ganhar um Camaro SS só no quarto prêmio! Um Camaro, Camaro! No primeiro, segundo e terceiro prêmios tem 16.600 reais! Amazonas da Sorte Semana Especial! Viu aí? Um Camaro SS só no quarto prêmio do Amazonas da Sorte Semana Especial! É a sua mudança de vida com realização de um grande sonho! Você pode ganhar um Camaro SS só no quarto prêmio! Sugestão de uso do prêmio no valor líquido de 200 mil reais! E no primeiro, segundo e terceiro prêmios ainda tem 16.600 reais! Esta é a Semana Especial do Amazonas da Sorte! Prêmios maiores, mais sonhos realizados! Você vai sair por aí com muito estilo e fazer sucesso com o Camaro! Pegue e sela seu título em qualquer ponto de vendas! Amazonas da Sorte Semana Especial! Sua felicidade? É claro que é aqui! Olha só, gente! Vamos mudar de assunto você que está aí do outro lado! Porque essa denúncia aqui é séria! E a gente aproveita para dar essa denúncia aqui para fortalecer! Fortalecer as vítimas de abuso sexual! Para fortalecer e dizer que tem toda uma administração pública, tem toda uma delegacia, tem todo um poder que está aí para poder te dar esse apoio! Para você que está aí do outro lado e está sofrendo abuso, você tem aí todo um aparato para poder te ajudar! Olha só! Você que está aí do outro lado, olha só! Uma adolescente de 13 anos denunciou o tio por abusos sexuais! A denúncia ocorreu através de áudios gravados no celular dela! E em uma das gravações a estudante contou que é abusada pelo tio! Prestem atenção vocês aí de casa! Olha só essa denúncia que a gente traz para você! Que é abusada pelo tio e que ofereceu inclusive 50 reais para manter relação sexual com ele! O detalhe é que o tio casado com a irmã da mãe dela, prestem atenção, moravam em casa! Tanto a mãe quanto o tio moravam em casa com a menina que tem uma irmã! E depois que a menina de 13 anos denunciou o tio, a irmã tomou coragem e disse que também foi assediada por ele! Detalhe! A esposa do assediador, do suposto assediador, é bom que se diga isso, ficou a favor do marido e disse que as duas estão inventando essa história toda! A mãe das duas denuncia que agora as duas têm medo de sair à rua, porque o curso que elas frequentam passa bem na frente do comércio onde mora tanto a tia quanto o tio! O caso já está sendo investigado pela polícia, o boletim de ocorrência já foi registrado, a menina já foi submetida a um exame no IML para verificar se houve conjunção carnal realmente ou não e o laudo deve sair em 30 dias! E agora eu digo para você, eu digo para você, você que está aí do outro lado que sofre abuso, você que está aí do outro lado que tem um homem o tempo todo te obrigando, te exigindo, principalmente se você é menor de idade e se você é maior também, mas a menor de idade é obrigação do Estado intervir, o Estado tem obrigação de defender aquela criança ou aquela adolescente que está sendo abusada. Quando você é maior de idade, você tem a opção de ir até a polícia ou não, você opta em denunciar ou não. Eu acho sinceramente que você precisa denunciar, apesar de você ter essa opção de ir ou não, já que a lei determinou que você não é obrigada a denunciar um fato que lhe cause vergonha e por isso quando você é maior de idade, você pode ou não ir até a delegacia fazer essa denúncia, eu acho que deve sempre ir. O menor não acontece assim. Quem é menor de idade, tanto o homem, tanto os meninos quanto as meninas, tanto as crianças aí que são do sexo feminino quanto as crianças do sexo masculino, precisam que a mãe ou o poder público tomem conhecimento. Se a mãe ou o poder público tomar conhecimento, já pode fazer a denúncia na delegacia que o poder público pega para ele o processo independente do menor querer ou não, porque é questão de ordem pública, é questão de interesse social. Então, nesse caso dessa menor, quem vai assumir a investigação é a delegacia e depois a promotoria do Estado para poder trazer aí uma justiça, porque nenhuma criança, nenhum adulto tem que ser abusado sexualmente, nenhum. Ainda mais se é criança que não sabe se defender. Então, esse é um caso aí que eu estou dando recado para você, para você aí que já passou dos 18 anos, que de repente já tem 19, 20, 25, ninguém tem que ser abusado sexualmente, procure ajuda, que o poder público vai lhe ajudar. Vamos lá, minha gente, são 11 horas e 18 minutinhos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência, tem mais polícia aqui no programa da comunidade. Gente, olha só, no Manoa, Zona Norte, um homem foi preso em flagrante. Ele foi preso em flagrante depois de roubar um carro. No local, a polícia encontrou, prestem atenção nisso, um depósito que funcionava como desmanche de veículos, desmanche de carros roubados. E a gente vai ver agora, aqui na tela. Jovair da Silva, de 31 anos, foi preso em flagrante após roubar uma Hilux na zona norte da capital. Ele é apontado como um dos integrantes de uma quadrilha especializada em roubo e adulteração de veículos. Essa quadrilha a gente monitora há mais ou menos dois meses, né? Eles têm uma média de um a dois carros roubados por dia. Por volta de cinco da tarde, eles efetuaram o roubo de uma Hilux, né? De um proprietário de uma panificadora. A gente conseguiu localizar um integrante da quadrilha, bem como o carro. O GPS que estava no carro da vítima facilitou o rastreamento. Após quatro horas de patrulhamento, os policiais militares encontraram o suspeito em sua residência no Manoa. No local, encontraram dois carros, duas motos e uma quantia de oito mil reais. Ainda segundo a polícia militar, esta casa aqui no Galileia 2 servia de depósito e oficina para o desmanche de veículos. Nessa casa alugada, além de armas e munições, havia documentos originais de veículos e outros formulários em branco que servia para a falsificação. Segundo o coordenador de operações do DETRAN, esses documentos também foram roubados do departamento. Os documentos apreendidos aqui são de lotes roubados, furtados, de dentro de alguns estabelecimentos do DETRAN. E foi localizado, graças a Deus, a Rocan conseguiu localizar os documentos que têm dado muita dor de cabeça para a gente. O caso foi registrado na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Jovair deverá aguardar o julgamento na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Pois é, o que tem gente roubando o veículo, eu mesmo anunciei essa semana aqui, um siena vermelho que havia sido roubado na Cidade Nova. Graças a Deus que os familiares e os proprietários do veículo, os proprietários do veículo acabaram encontrando o carro e o carro estava em condições normais. Mas esse cidadão aqui, olha, esse aqui que está olhando para você aqui, ó, está machucadinho já, né? Está aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, ele roubava carro com certeza absoluta. Ele não estava sozinho, atenção vocês aí, a polícia está investigando isso. E ele roubava o seu carro que você pagou lá, aquelas 60 prestações. 60 prestações, meu caboclo, dá 4 anos, não é isso? Quantos anos dá 60 prestações? 4 anos, 4 ou 5 anos, sei lá quantos anos que dá. Mas 5 anos pagando, aí o caboclo vai lá, num dia leva todos os seus 5 anos aí de prestação, desmancha e vende as peças. Aí eu chamo a atenção para você que está aí do outro lado, que compra essas peças. Para os donos de oficinas mecânicas que estão aí esperando que ele chegue com uma peça nova para poder cobrar o serviço. Prestem atenção a isso. Prestem atenção. Se você recebe peças de veículos, atenção, peças de veículos originais que você não sabe a procedência, você está cometendo um crime. Sabe como é o nome do crime? O crime é receptação de furto. É esse o crime que você está cometendo. Você está cometendo o crime de receptação de furto. É tão criminoso quanto esse aqui, ó. É tão criminoso quanto esse. Porque se não existisse gente para comprar as coisas que ele rouba, se não existisse gente para comprar os furtos, os assaltos, as coisas que ele leva, não tinha gente roubando para receber. Entendeu? Se não tivesse gente para receber, não tinha o ladrão para roubar. Atentem para isso. Então, não recebam produtos nem mercadorias que você não sabe, originais que você não sabe a procedência. Porque pode ser objeto de roubo e de furto. E você também vai cometer um crime tão grave quanto esse aqui. 11h23, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência. Ligue para a gente, participe. 3307-3951-3307-3952. Olha só gente, Manaus amanheceu com mais uma greve. Os motoristas da empresa Global Green paralisaram suas atividades na manhã desta sexta-feira, mais uma vez, na zona leste da cidade. Eles reivindicam PRL, farda, aumento de salário e horas extras a 100% por causa aí dos domingos que eles trabalharam nas eleições. Quem vai trazer as informações para a gente agora é a repórter Roberta Cunha. Olá, Roberta. Olá, Márcia. Olha, 245 ônibus permaneceram na garagem hoje pela manhã. 600 trabalhadores cruzaram os braços. Eles querem principalmente o pagamento de 100% das horas extras trabalhadas nos dois turnos das eleições deste ano. O resultado dessa paralisação é esse, olha. Parada superlotada. Muita gente querendo ainda chegar no trabalho e não consegue. A gente vai tentar conversar aqui com algumas dessas pessoas. Ali, alguém tentando embarcar também numa Kombi que estaria fazendo lotação para algum ponto da cidade. Deixa eu conversar aqui com eles. Oi, moço. A lotação aqui está seguindo para onde? V8, V8, está no marido aí. Então, a lotação aqui seguindo para o V8. Algumas pessoas sem muita opção acabam optando aí por esse transporte que é irregular. E a gente vê aqui, olha, idosos, né? Pessoas de todas as idades tentando chegar ao local, mas não consegue porque não tem ônibus, né, senhor? É, porque não tem onde mesmo, porque está em greve, por causa que não pagaram reajuste para os pessoal. Quanto tempo já esperando aqui? Estou com uma hora e meia. A global não roda mais, ela roda... O senhor está indo para onde? A para o centro. Mototáxi também não dá? Mototáxi não dá. Está certo. Olha só, Márcia, a lotação aqui continua chamando pessoas porque realmente não tem outra opção. Foram cerca de 28 linhas de ônibus paradas. Essas linhas atendem boa parte da Zona Leste, que ficou sem o transporte coletivo nessa manhã. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Roberta Cunha. 66 mil pessoas ficaram prejudicadas com mais essa paralisação da Global Green. 66 mil pessoas não conseguiram chegar aos seus trabalhos em tempo, não foram, não voltaram para casa, porque tem muita gente que está de plantão aí de noite e espera pegar o ônibus cedo para poder ir para casa. Não foram para os seus trabalhos, não foi na casa de parentes. 66 mil pessoas. Por quê? Porque eles reivindicam, aí não obtêm a ir, não chegam em uma mesa de negociação e acabam paralisando e prejudicando o usuário. Porque eles têm direitos? Eles têm os direitos deles, precisam ser atendidos, sem que eles precisem a todo momento fazer greves. Porque nessas horas, quem se aproveita são aí as pessoas que têm uma disponibilidade e que acabam oferecendo esse transporte por valores muito altos. E não é justo com o trabalhador. Você é empresário aí do centro da cidade, você é empresário do nosso comércio, que viu o seu empregado chegando tarde, dá uma colher de chá e dá um desconto, porque a Zona Leste, vez ou outra, está nesse prejuízo de negócio de greve. Os donos, os empresários dessas empresas de ônibus precisam tomar providências para que acabe logo essa história. Porque não é a primeira vez, a gente passou o ano inteirinho dando notícia de greve aqui no programa da comunidade. E todos os veículos aí da cidade passaram o ano inteiro. Então tem que resolver essa situação, para a gente não entrar em 2015, né? Que daqui a pouco a gente já está aqui na porta batendo, querendo entrar, também com greve de ônibus. São 11 horas e 27 minutos. Enquanto a Global Green estava paralisada lá na Zona Leste, aqui na Alameda do Samba, os mototaxistas se reuniam, né? Não, diretor. São 11 horas e 27 minutos. Cadê o Júnior? Júnior, está pronto aí, Júnior? Está tudo pronto? Daqui a pouco a gente vai trazer para você aí essa mobilização dos mototaxistas que aconteceu aqui na Alameda do Samba. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e você vai acompanhando a passagem de bloco aí, essa passagem de intervalo com o Júnior Garcia tocando muito sertanejo. Vai lá, Júnior! Bora? Bora valendo. Sim, ó. Música hit do momento. De copo sempre cheio, coração vazio Vou me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Oh, paixão demais Segura pegada Até você voltar Tchau, 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 tchau Obrigado.